Olá, TV Campos, entrevista no ar e nós vamos falar sobre o Seminário de Preparação para Aposentadoria. Esse evento aqui que vai ser coordenado pelo professor José Francisco da Silva Dias, participa da organização do evento aí, juntamente com o Carlos Augusto Cunha Filho, que é da Coronadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor, da Proreitoria, ProGEP. Proreitoria de Gestão de Pessoas. Isso, Gestão de Pessoas, que é uma nova Proreitoria que nós temos aqui na Universidade, mas é José Francisco da Silva Dias, quem conhece, ninguém conhece, conhece o professor Juca, não é Juca? Até hoje a gente se chama de Juca, eu falo aqui, o pessoal fica meio dúvida, a pessoa tem uma noção sobre o que é. Juca, você se preocupa com a terceira idade, se preocupa com tudo, agora com a aposentadoria, por que tem que se preparar para a aposentadoria, Juca? Bom, na verdade, a preparação à aposentadoria já é uma instituição, assim, consagrada em várias instituições mesmo, querendo ser redundante. E na nossa universidade, ela começou a acontecer já há dois anos, né, Cunha? Dois anos. Para cá, nessa necessidade de ter um PPA, né, que na verdade a gente olha a vida e acompanha esse movimento, porque as pessoas brincam assim, tem um dos temas aí, é aposentadoria versus envelhecimento, que as pessoas têm que saber que para você ter um tempo de serviço, é lógico que biologicamente você sai 30 anos mais velho, né, biologicamente, né. Então isso a gente nota que é uma necessidade. E a universidade estava, vamos dizer assim, nesses dois anos, engatinhando, está crescendo bem, e a vontade da Progep, assim, nesse aspecto, é exatamente de que a gente consiga chegar num bom denominador comum, de ajudar com que as pessoas se preparem para parar. Parar dentro da instituição, mas isso não quer dizer que eles não possam continuar. Então é por aí que existe uma preparação para a aposentadoria. E mesmo porque, a pergunta minha, a primeira foi a provocação, é claro, porque muita gente quando se aposenta, os primeiros meses da aposentadoria é uma maravilha. Depois a pessoa começa a ficar meio depressiva, porque se acostumou durante 30, 35 anos, tem uma função, agora não tem mais daquela função, e eu faço o que agora? Aí procura o que fazer. Como é que esse lado psicológico, lidar com a pessoa? A gente está todo louco para chegar para a aposentadoria, né, Júlio? Mas depois, quando chega, é o cachorro que corre atrás da roda, e quando para o carro, sabe o que fazer ou não? E isso que você está colocando, eu acho importante também, que isso foi uma construção, né, Cunha? Na verdade, quando foi se elaborar esse programa, estavam aí a SUFISME, a ZITA, a DETE, a PUSME, a SEDUFISME, a TENZ, o NIAT, todo mundo trabalhando junto para poder chegar a um consenso e arrancar com esse programa aí, que agora vem o segundo seminário, né? O seminário feito lá na PUSME, que sempre apoiou, né? A coordenadoria de saúde e qualidade de vida dos servidores, significa que a função de vocês vai um pouquinho além, não fica só no servidor ativo, né? Exatamente. Esse programa, o programa Transformar o Hoje, Jair, Preparação para Aposentadoria, então ele foi desenhado conjuntamente com as entidades, e desde o início a nossa coordenadoria lá está envolvida nas ações desse programa, né? Nós já, de certa forma, já vínhamos fazendo algumas iniciativas nesse sentido, como, por exemplo, o projeto Espaço Alternativo, né? Onde a gente procura proporcionar aos nossos colegas aí algumas atividades para que desacelerem um pouco do dia a dia do trabalho, né? De forma que se procura, então, em algumas ações, essa preparação para essa nova fase dos servidores, a questão da aposentadoria. Então, como é que funciona esse programa aí que vocês têm, esse programa para aposentadoria, da Pró-Reitoria, né? Como é que funciona? Como é que o pessoal pode se integrar? Nesta aposentadoria, como é que eu faço? Ele foi desenhado para atender um público-alvo, assim, em torno de quem tiver por volta de três anos para fechar o tempo de aposentadoria, né? A exemplo desse seminário que vai se realizar agora na quarta-feira, esse a gente encaminhou convite a todos os nossos colegas que estão no abono permanência, né? Hoje, para te ter uma ideia, nós temos 600, a partir de informações da folha de pagamento de abril deste ano, 643 colegas em abono permanência. Não querem se aposentar. São aqueles colegas que têm todas as condições para aposentadoria, mas, por um motivo ou outro, decidiram ainda não se aposentar, né? Então, esse seminário, a gente está convidando especificamente este grupo aí para passar para eles algumas informações sobre essa nova fase que eles vão enfrentar, né? Esse programa, Jair, ele está direcionado, assim, as ações desse programa estão direcionadas para quatro eixos. Então, o professor Juca tem mais ali presente ali os eixos. Os eixos são... O eixo um, por exemplo, são os aspectos psicológicos, né? Da aposentadoria, continuando a vida, aspectos pessoais e culturais. Um segundo eixo são os aspectos socioculturais de cidadania. Na interação social, naquela questão familiar, voluntariado, lazer, trabalho e educação, que a pessoa possa se engajar. No três é a saúde, prevenção e promoção, que a gente está pontuando bastante, colocando, assim, para as pessoas que nem você, assim, né? Vai lá fazer natação, vai fazer dança, ginástica. É aquilo que o Cunha falou, que a Carmen... Cantar também, cantar. Isso, que a Carmen Borges já desenvolve ali no espaço alternativo, que é uma coisa maravilhosa. E um quarto eixo, que é a administração financeira, que vai estar muito bem pautada nesse momento. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Como é que eu vou sobreviver com o que eu vou ganhar na aposentadoria? E que possibilidades eu tenho de... Pegando todo aquele meu conhecimento aqui do meu tempo de trabalho, como é que eu posso me direcionar até para uma nova profissão? Veja bem, que o pessoal já está falando em desaposentadoria, né? O pessoal que saiu meio cedo e que tomou a atitude de sair, e eu que acompanho há mais de 30 anos a questão de trabalhar com o aposentado, e o programa também trabalha com os aposentados, né? Depois, numa segunda fase, né, Cunha, nós vamos falar do segundo revivência, que é com os aposentados. Mas essa estrutura está toda muito bem colocada, e a universidade está, aos pouquinhos, amadurecendo o trabalho, ouvindo opiniões. Vai ser um momento muito rico este quarta-feira. Quando a gente que fica no abono permanência, é porque gosta de ficar na universidade, né? Porque as vantagens, você ganha abono permanência, mas você sabe, você deixa de descontar a previdência, e tudo mais, você compensa a coisa. A pessoa fica porque gosta mesmo, né? É o medo da aposentadoria também, isso aí, conhecerá? Ou talvez... As pessoas não querem se aposentar. Talvez, mas é que no momento que passa para a aposentadoria, Jair, algumas vantagens o servidor deixa de receber, né? Sim. Nesse período, ele está como... Esse abono permanência está como uma vantagem, né? Ele deixa de contribuir para a previdência, nesse momento, nesse período, né? Sim. E outros benefícios ele deixa de receber no momento da aposentadoria, quem tem os adicionais de insalubridade ou periculosidade, ele deixa de receber o auxílio alimentação, o auxílio transporte. Então, financeiramente, reduz. Por isso, um dos eixos já do programa é direcionado a essa programação, a essa administração financeira, né? Pois é, que muita gente se aposenta porque aproveita, tem umas blocos de trabalho riquíssimos por fora, né? Porque muita gente está pregando hoje, né, Juca? Pegando a experiência que a pessoa adquire e também o fator de que a pessoa, com certa idade, tem muito mais responsabilidade. Então, você está empregando pessoas no centro do país, não sei se em Santa Maria acontece isso, né? É, quando você fala em universidade, você fala, por exemplo, em preparação, aposentadoria ou mesmo os aposentados, a gente brinca há muito tempo de uma coisa muito verdadeira. Se nós pegarmos todas as pessoas que já se aposentaram na universidade, e isso, claro, não é uma guerrinha, mas que a gente monta umas três universidades com os aposentados com a mesma potência de conhecimento do que nós temos atual, é verdadeira. Tem isso quanto não do aula nas outras universidades aí. Sim. Por exemplo, as pessoas, imagina o próprio pai do Cunha aqui hoje, está tudo bem, está numa outra fase da vida dele, mas é uma pessoa que tinha uma visão da universidade, uma experiência e outros tantos que estão nos ouvindo aqui, né, que hoje estão aposentados, sabem que o ser humano tem um potencial, né? Sabe que tem toda essa história na questão do trabalho das trocas de gerações, mas o que está mostrando hoje já é um enfoque diferente. As pessoas não que estejam se arrependendo de ter saído. O que acontece, o que a gente está tentando fazer é ajudar as pessoas a se acharem em algum momento e de buscarem outras possibilidades. O ser humano é um eterno aprendiz, nós somos eternos aprendizes. Então, isso, nesse envelhecimento populacional, você não tem mais aquela quantidade de gente para repor. E aí começa aquela coisa, nós estamos quase com dois, três por um, aposentado por trabalhador. Claro que o ser humano, que a sociedade tem que pensar nisso, né? E não adianta só usar aquelas coisas maravilhosas, voltadas, por exemplo, ao nosso grande arquiteto, que morreu com 105 anos, produzindo. E isso é uma das coisas. Aí você lembra da Cora, a Coralina, tem tantos outros. Mas, na verdade, você pode olhar que tem, existe essa possibilidade, né? E a gente está construindo essa visão, né? Com a linha de poder também acompanhar essa turma por mais tempo pós-aposentadoria. Então, faz o seguinte, perguntar para vocês, então, o que tem de bom na aposentadoria? O que tem de bom? Não, no Brasil vamos ver. Ele está com medo. Vamos incentivar. Não, eu já sei o que fazer. O que tem de bom? Eu sei lá. Sabe que eu sou um viajante nato, eu gosto de viajar. Seguidamente, enquanto nas minhas viagens, grupo terceira idade, viajando, uma alegria tremenda. Até me trouxe mesmo, vou lá contar piadas, eles são maliciosos, fazem miséria. Então, a gente brinca bastante com esses grupos de terceira idade. E não só no Brasil, fora do Brasil também. Tem essa pessoa viajando. É que agora nós, brasileiros, estamos nessa. É, graças a Deus. Agora. O povo que mais viaja no mundo, é o brasileiro. O que tem de bom estar na aposentadoria? Me aposentei agora, aqui é meu chapa. Sai de perto, hein, Cunha? Olha, eu acho assim, por isso a importância de se preparar para se aposentar, né? Primeiro lugar, a gente tem que chegar lá com saúde. Eu acho que isso é fundamental, né? Não adianta chegar lá sem saúde, porque daí vai... E aí nós temos vários exemplos, né? Que chegaram no momento de aproveitar a vida, ou viajar, ou fazer outras... Outro tipo de atividade após a aposentadoria, sem saúde, né? Eu acho que principalmente isso. Mas eu acho que tem muita coisa boa para a aposentadoria, né? O que é que tu diz aí, Jô? Eu já estou mostrando umas coisas aqui. Estou mostrando o que o Cunha está falando. Aposentados e pré-aposentados. Exato. Vamos ter lá servidores aposentados batendo um papo com o pré-aposentado. Como é que você se sentiu? Como é que você se sente, né, Cunha? Essa é a interação que a gente quer fazer. E aí se tem relatos, né, de pessoas que não se adaptaram bem nessa nova fase, outros se deram muito bem, né? Exato. Claro. E é isso que a gente quer fazer, esse debate, promover esse debate lá para... Chega no exato por que as pessoas não se deram bem na aposentadoria, ou não? Isso é as histórias de vida, né? Vai depender muito, né? Claro, também depende. A questão da saúde é uma, né? Que a pessoa não vai... Que é verdade. E a educação financeira, hein? Porque depois a pessoa se aposenta, muitas vezes, acaba ajudando os filhos que ficaram para trás aí, os pai-trucinhos, né? Tem que se livrar disso aí, né? Eu acho que a gente vai ter a nossa expectativa, né, Cunha? Essa questão da financeira. Porque nós estamos trazendo nesse seminário aí um educador financeiro para falar sobre esse eixo aí, né? Educação financeira. Até mesmo para o servidor saber como lidar, porque queira ou não, reduz, de certa forma, reduz, né? O que ele vinha ganhando na atividade vai reduzir um pouco. Então, quando, onde e quem pode participar? Vamos dar o serviço, então. Isso. O segundo seminário de preparação para aposentadoria, ele acontece agora, dia 29, quarta-feira, lá no auditório da Apusme. A partir das 8 horas, nós vamos ter programação das 8 às 16 horas, né? Com a solenidade de abertura, nós pretendemos apresentar uma pesquisa que foi divulgada, foi aplicada no ano passado, onde a gente identificou quais os assuntos que mais o pessoal tem interesse em receber informações, né? De certa forma, até dá para a gente adiantar aqui que, na verdade, a maioria respondeu no sentido de obter informações de todos os quatro eixos propostos, né? Mas, enfim, a gente vai focar em mais um ou outro, né? Depois a gente pretende abrir um período para debate, um momento de debate, onde a gente vai discutir aposentadoria versus envelhecimento, né? Onde a gente abordaria os aspectos psicológicos aplicados à aposentadoria. Depois, um tema aposentadoria participativa, onde a gente aborda os aspectos socioculturais e cidadania. Depois, num outro momento, nós vamos ter o envelhecimento saudável, né? Onde a gente está trazendo também uma pessoa que vai falar sobre projetos de vida. Eu acho que vai ser bem interessante. Depois, na parte da tarde, que daí vem essa troca de experiências com quem já se aposentou, com aqueles que estão por se aposentar. Depois, por último, daí, a parte de educação financeira. E às 16 horas, daí, a gente já vai estar se encaminhando para o encerramento. Com o encerramento bem legal que a gente pretende, com o grupo Cometa Mambembe, do professor Mangai. Onde mesmo que o pessoal se inscreve? Zé Mangai. Zé Mangai. Isso. Onde é que o pessoal se inscreve mesmo? Se inscreve através da página, Jair. Isso. Através da página da Progep, né? No linkzinho lá do Núcleo de Educação e Desenvolvimento, dos eventos que estão acontecendo, está lá o segundo seminário. Mas quem tiver dificuldade de fazer via página, pode chegar na hora lá, que vai ser bem recebido. Mas se passar dos 80, vocês vão aceitar? Sim. É que está... Na verdade, o almoço será lá, né? E está programando, né? Daí é para quem está inscrito. Exato. E a gente quer já agradecer as nossas instituições parceiras, né? As representativas que eu falei, os sindicatos, né? Toda essa turma, a Sufisme, a Pusme, a Tens, a Zita, a Dete, a Sedufisme, que estão colaborando também na questão do almoço, junto com a universidade, de buscar. Então, e o pessoal que se adiante aí, porque as vagas são... É verdade. Você vê, para 600 e tantos, né? 640 aí. E fora aquelas pessoas que não optaram pela coisa, mas daqui a três anos aí estão saindo. Eu tenho mais dois anos ainda. Então, você está... Bom, uma coisa é certa, né? Esse encontro aqui vai ser extremamente agradável. As pessoas que vão lá vão pegar uma coisa bastante descontraída, tranquilamente, né? Poder falar e contar suas experiências. Então, eu acho que vale a pena chegar lá no Seminário de Preparação para a Aposentadoria, né? Juca, Cunho, obrigado por terem vindo, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, que agradeço. O TV Campos Entrevista fica por aqui. Você pode rever esse programa na nossa grade de programação e também no YouTube, ok? Ficamos aqui. Até a próxima. Obrigado. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto